Boa tarde, meus amigos, beleza? Como vai vocês, meus queridos caverneiros, vintejeiros caverneiros? Gente, teve um cliente que foi no Loucos por Recife ontem, postou lá, claro que ele não mencionou o nome, mas vocês têm que ver o tópico, o tópico ficou grande pra caceta, aí eu entrei à noite, quase madrugada, eu só disse, observando o tópico, mas teve muito técnico no achismo, ah, porque eu não troco, ah, porque é chinês, ah, porque aquilo, é, o que o problema que os capacitores nego colocam na internet, no 2.0, né? Nego coloca capacitores pichando, e geralmente são capacitores fake, entende? Pichando, ah, porque não presta, que isso e aquilo, mas o cliente, ele não botou o meu nome, ok? Ele só colocou lá como uma pergunta livre, né? E coisa e tal, aí teve técnico falando, é, porque ele deve ter arrancado com ferro de solda, pô, eu não arranco capacitor da placa com ferro de solda, primeiro, utilizo sopradores térmicos, geralmente, isso é pra linha SMD, que usa o sugador X solda, ok? O ferro de solda sim, pra aquecer a solda, agora, claro, pra não danificar a própria placa, então, é, aquele tópico que foi colocado ontem, virou uma coisa um pouco polêmico, entende? Então, eu só fui lá responder quase nos finalmentes, né? E teve técnicos ali curtindo o meu comentário, ok? Agora, muita gente ali, muita cabeçadora, nossa, as pessoas não entendem que nanotecnologia diminui o tamanho dos componentes, mas deixando a mesma eficiência, o importante no capacitor em si, é o SR, o SR tem que ser baixo pra áudio, ok? Então, geralmente, um equipamento desse pra recapiar, claro que eu peço pros clientes me trazer pra ficar numa fila, mas eu levo 3 a 4 dias pra fazer um amplificador, pra fazer um receiver, por quê? Porque, como eu compro muito capacitores da marca Cochin, Epicos e Secom, e são ambos importados, então, inclusive, o Epicos, o Epicos é, nada se fabrica mais no Brasil, porque tá inviável fabricar no Brasil, então, a Epicos do Brasil importa da China, Epicos é chinesa, entendeu? Então, isso não quer dizer que o capacitor seja ruim, ou tinha uma qualidade inferior, mas imprescindível o técnico ter um bom capacímetro, nesse caso, eu uso o MX-1050 da Minipa, né? E eu, antes de colocar o componente na peça, eu vejo dentro daquele lote de mil peças, qual é o melhorzinho pra entrar, não é porque o capacitor seja de extrema qualidade, seja inferior ou não, porque uma peça não é igual a outra, então, eu afiro pra entrar, e além do mais, quando é amplificador, né? Utilizamos o sistema estereofônico, são dois amplificadores, agora existe quadro, e assim vai. Então, o que acontece? Quando é áudio mesmo, eu uso o próprio capacímetro para aferir, né? E está dentro daquela tolerância aceitável, antes de eu soldar no sistema, entende? Então, fica aí a dica. Meu trabalho é trabalhoso pra tirar, ok? Não reaproveito peças, boto tudo novo, mas dentro tinha uma tolerância aceitável, porque estamos usando aí canais estereofônicos, então, não pode, jamais, colocar lá um canal ainda falar mais que o outro, alguma coisa está errada, então, eu utilizo. Não utilizo o capacímetro, aqueles que vem embutido no multímetro, porque aquilo ali é totalmente fora do padrão e dos especificados, né? E eu só uso o capacímetro, que nesse caso é o minipa que eu falei com vocês, que é um indutômetro, um capacímetro e um resistímetro, tudo medido à base da frequência. Existem componentes que se tem um comportamento neutro, legal, taca a frequência e ele fica todo maluco. Então, a gente vai utilizar pra áudio, não tem nem cabimento. É a mesma coisa pegar 1 kHz de frequência, eu pego um resistor, ah, legal, eu tenho 2 kHz, 2K2 em 1 kg. Ah, eu boto 60 Hz, ah, o resistor já está com 2K400. Então, ele saiu totalmente fora da tolerância, por causa dessa frequência. Então, fica aí a dica, uma boa tarde pra todos aí, amigos, vintejeiros da Caverna 194. Vamos que vamos, uma boa segunda-feira pra todos vocês. Valeu!